O que é isso? A gente não conseguiu pelo outro lado, vamos tentar por esse, né? Vai que... No episódio anterior, tentamos subir o passo Cristo Redentor pelo lado argentino sem sucesso. Famos surpreendidos com uma cachoeira que destruiu a pista. Será que vamos conseguir subir agora pelo lado chileno? Olha o visual do lado do Chile. Meu irmão, olha esses picos agudos, afiados, nevado. Olha essa pedra, cara. A gente vai subir literalmente nas pedras. Oito quilômetros nos separam do passo Cristo Redentor. Cada vez que sobe, fica mais difícil. Olha esses curvões afiados. Caraca, fica muito alto. Aparentemente esse lado está sofrendo manutenção. Trator e retroescavadeiras passaram por aqui. Será que as nossas motos também vão passar? A hora já está avançada, o final do dia está chegando e não temos muito tempo a perder. Aparentemente eles ficaram o dia inteiro acertando a estrada. Caraca, que bosta. Tem um trator no passo, cara. Trator, tem vários lá em cima trabalhando. Ih, outro trator. Ah, cara. O Balboa falou que veio do Brasil para ganhar uma promessa. O cara vai liberar para a gente também. Vai liberar? E o outro, será que vai liberar também? Está bravo, hein? Esperamos pacientemente. Afinal, estamos de férias, turistando e o visual desse lado é inacreditável. Obrigado, Cordilheira dos Andes, por esse momento inesquecível. Poderíamos estar trabalhando lá naqueles tratores, refazendo a estrada. Afinal, estamos curtindo e temos que esperar os trabalhadores que devem fazer e refazer diversas vezes no ano, esse caminho, a água ali, a cachoeira, o gelo, destrói a todo momento a estrada e eles refazem. Parabéns aos trabalhadores chilenos por manterem a estrada. Cachoeira descendo lá. Outro trator trabalhando lá em cima. Aê, trator passou. Nossa vez de subir. Trator Davidson. Fazendo merda que se aduba a vida. Se trator passa, XR passa. Meu Deus. Tudo remexido. Não dá nem para desligar a GoPro. Ixi. Vão ser os oito quilômetros mais difícil da viagem, hein? Caraca. Meu Deus. Hora de manobra de trator. Trator encheu o pneu todo de bagulho. De trás não, de trás é bom. Fácil. Só falta umas quinze dessa aqui a mais. Mas já estamos aqui. Ah, eu acho que vai dar merda, mas... Mas vamos tentar. Vamos ter espátio. Ferrou. Quando o Badauê fala que vai devagar, não encontrarei jamais. Ficarei para trás. A galera não vem. Eu vou continuar, porque senão vai escurecer. A gente vai ter que acampar aí no gelo. Acampar no gelo vai ser prabo, hein? O que é o capeta? É, tá muito ruim hoje. Hoje não era um bom dia para fazer isso aqui. Aí, o gelo. O gelo aqui do lado da pista. Isso é puro gelo, ó. Puro gelo. E o de gelo rolando. Você que tem BMW já fez esse passo pelo asfalto? Vem aqui, faça esse passo pela areia. Você vai gostar, vai ser divertido, aventura. Olha, pedras rolam, rock'n'roll. Uma Royal Enfield Interceptor 650. E uma Harley Davidson Sportster. Rebolando tudo, tracionando e subindo. Vem quando vem uma... Vem uma ventania com areia no olho, que meu Deus. Esse é o passo mais difícil da minha vida. Zona de tratores. Espero que eu tenha pego o caminho certo. Porque se atravessar ali, vai ser brabo. Ixi. Chegamos nos dois tratores. Tem mais duas máquinas. E ali tem um rio, acho. É, aquele rio tá me preocupando. Mas ele é tubulado. Tem tubo. Tem tubo? Ah, então fechou. É uma promessa brasileira. Cristo Redentor do Rio. E Cristo Redentor chileno. Chileno-argentino. Ixi. É, ixi atrás de ixi. Eita, trajeita. Só pra vocês terem noção. A moto afunda aqui, ó. A moto afunda e agarra. Caraca, não dava pra botar o pé no chão não que eu botei agora. Minha bota afundou toda. Caraca, tá muito ruim, galera. Muito ruim mesmo. O trator tá concorrente, maluco. O trator tá concorrente. Que pica. Travei. Travei. Que maneiro. Tamo do lado do gelo. Imagina, um mês atrás isso aqui era só gelo. Por isso que tá derretendo isso aí tudo. Só gelo, gelo. Ah, e se no lado da Argentina tivesse essa tubulação, a gente tinha passado lá, cara. Entendeu? Mas eles largaram. Deixaram o Rio passar por cima da pista. É, chegou. Tá lá. E os dois? Acho que eles provavelmente desistiram. O Pancho e o Thor. Desistiram de... Sensatos, né? São dois caras sensatos, né? É a gente que tá nessa... Nessa promessa aqui. É uma promessa que temos que cumprir. Melhorou um pouquinho. Ah, agora tá seco. Melhorou. Não tá afundando. Tá toda concorrente, maluco. Caraca. Os dois estão concorrentes. Olha isso. Olha isso. Espero que ele deixe. Por causa dos rios. E tem muito gelo. Nem o 4x4 tá conseguindo passar. Só os tratores. Então tá fechado. Por que ele não fechou lá embaixo, então? Pra gente poder ter essa experiência. Ah, se ferrar. Ó, todo mundo. Toma, toma. Oi, pô. Olha só, cara. Passou um monte de trator. Tá passando com corrente. Com candelas. Sinistro. Sinistro. É, mandou bem. É, mas estamos treinando pro Tibete. É, galera. Tá fechado. Não tá passando. Muita neve. E é isso. Ele falou que dá pra chegar até ali, ó. Mas até ali tem um escorregadinho. Tem um escorregão de neve. Ah, então o escorregão de neve cobriu a estrada e os tratores não vão lá hoje. Né, estavam acertando aqui. Ele falou também que se acontecer alguma coisa com a gente lá em cima, não pega rede, não pega sinal. Eles não estão lá em cima, porque normalmente tem uma guarda lá em cima e eles não estão lá. Se acontecer alguma coisa, a sensibilidade deles, porque tá fechado. Entendi. Então ele não deixou a gente passar. É, ele falou que a gente pode chegar até aquela neve ali. Mas ele falou, olha, não passa não porque quiser chegar ali e tirar umas fotos. Vamos lá. Eu vou subir reto aqui, ó. Fazer curva não. Vou cortar caminho mais rápido. É, tá certo. Deixa eu filmar você subindo. É, bora. Vai! É, bora. É isso. Chegamos até aqui. Não pode mais, não dá mais, não queremos mais. Daria pra passar? O policial falou que não. Ele falou, não passe. Então no Chile eu não vou brincar não. Você não faz ali na Argentina, dava até pra... É, não tem rio nenhum agora, mas as máquinas passaram aqui, mas não passaram lá em cima. E lá também. E gelo. Então a gente vai brincar na neve aqui pra dizer que chegamos num lugar interessante. Pô, vai dar merda, hein? E se afundar? Não, isso aí pode afundar. Pode. Fazer um avalanche e soterrar o Thor e o Pancho. Peraí. Aí. Ah! Afinal, o que dois cariocas que deixaram a areia de Copacabana para trás vieram fazer aqui? Esse gelo tá limpinho. Buena. Aí, afundei meu pé, ó. Não foi bom, não. Ai, caralho. Feliz Natal a todos, meu c**o tá gelado agora. Aí, galera, visual. Ah, alto pra caraca. Muito mais, muito acima dos caracoles. Vamos ver a altitude daqui a pouco. Pra falar pra vocês. Toma a gira que pega. Ah, que descaralho. Homenagem aos nossos amigos que não quiseram subir. Thor e Pancho. Está aqui em homenagem a eles. No gelo. Toda vez ela meia uma m**da. Olha a moto aí, ô. É isso, galera. Ó. Olha a moto. Olha a moto. Voltou a quinta série agora. Quinta série. Protejam as bolas. Aí, gostou da homenagem? Vai pegar uma neve virgem. Vamos provar. É gelada? Bem gelada. Não, aí tá suja pra caralho, velho. Não, tá não. Não. Nunca teve pedra nem areia aqui. Mas aí... Sai de minerais. É. Tá com gosto. Só cuidado que sujava seu corpo. Onde é a neve. Meu casaco é de verão. Thor, você que nunca viu a neve, vou levar a neve pra você. Vou levar pro Thor, olha aqui, ó. Vai chegar lá embaixo, íntegra, né? Vai, vou amassar ela. Vou amarrar aqui, ó. Vou levar pro meu amigo Thor, que não conseguiu subir. Galera, não é igual gelo de Mictório, de banheiro, hein. Não derreteu, não. Não derreteu, não. Colocar o quê? Colocar o quê? 5 minutos, vai ser uma cerveja. Não, essa cerveja é pra tomar no Ushuaia. A gente tá guardando duas cervejas de laquiaca pro Ushuaia. Quem acompanha essa temporada até o final, essa série de vídeos da Ruta 40, vai ver a gente tomando cerveja de laquiaca, em Ushuaia. Ó, vou levar pro Thor, hein. É, apareceram os animais locais. Correndo, desembestado, descendo a ladeira. Calma. Que lugar sensacional, hein. Só que agora a gente tem que descer até lá, ó. Descer na pista. A gente subiu um terço do caminho. E agora tem que descer um terço do caminho, equivalente a 3 quilômetros. Mas valeu muito a pena o trecho que fizemos, valeu a pena a tentativa, pelos animais, pelo cenário, pelo desafio e pela interação em momentos de brincadeira entre amigos, brincando na neve, apreciando o momento e a amizade. Obrigado, Tauá. Obrigado, Badauê, por esse momento inesquecível. Tentamos o passo que os redentou sem sucesso, mas uma coisa é certa. Nos divertimos muito. Acelerar é mais fácil que frear. A verdade é essa. Valeu. Obrigado, Passo Cristo Redentor. Obrigado, Cordilheira dos Andes. Agora vamos voltar para a Ruta 40. Afinal, temos uma moto-expedição para realizar. Se você está acompanhando a nossa moto-expedição, está curtindo os vídeos, não esqueça de deixar o seu like nesse e o seu comentário de incentivo aos motoviajantes. Agora eles fecharam. Aí. Agora eles fecharam para ninguém passar. Depois que a gente entra, vai lá no perrengão. Vai deixar um pedacinho aqui com gelo, né? Será que passa em cima do gelo? Passa. Vamos embora. Acho que eu mexi o gelo. Ah, passou. É o monumento Cristo Redentor. Não foi dessa vez, hein? Tava o samba que ninguém quer sambar, hein? Tônia, o Cristo Redentor. Voltando à Argentina. Não foi dessa vez que fizemos o passo. Que perrengue, meus amigos. Que perrengue aí. Os tratorzão. O outro lá dentro. Os três trator, retrascavadeira, tem tudo. Obrigado, Chile. Voltamos em breve, hein? Cena dos próximos capítulos. Ainda vamos voltar algumas vezes ao Chile. E agora para fechar esse episódio com chave de ouro, o presente para meu amigo Thor. Thor, trouxe um presente para você, cara. Presente de Thor. Neve! Primeira vez que você vê gelo. Primeira vez que um viking alemão vê gelo. Olhem a reação de felicidade. Aê, levando! Caraca, não derreteu. Que maneiro, cara. Aê, Brás. Ah, tá no livro. E o coraçãozinho? E o coraçãozinho? Caralho, coraçãozinho. Tu, 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 tu. Caralho, é assim, né, não? A gente deixava ela aqui e tu descer na garupa de alguém. Cara, se fosse para dar defeito, que dê no Schwayer, né? É. Aqui não. Aqui não, aqui não. Vamos completar a viagem. É. Caraca, ela cai com o espelho? Não. Vamos parar lá no IPF de Uspachata novamente. Uspachata. Calibrar os pneus, abastecer. Já rodamos 100km. A gente vai chegar lá com uns 200. Boa data. Ainda bem que é descida. E daí voltar para a Ruta 40, né? Que é o objetivo da nossa viagem. Foi bom a gente se divertir aqui no Paço. Dia de turismo. Turismo. De road trip. Turismo distrato. Espero que vocês tenham gostado. E vamos ver que a gente consegue. Dia de turismo também. O Esspachata lá. Ficar no camping. Um restaurante bacana. É uma cidade de montanha, né? Então é diferenciado. Dia Ponte do Inca, ó. É um ponto turístico também. Histórico. Olha o visual da descida agora. Guardilheira dos Andes. Sempre impressionante. Tuneuzinho. Que eu entrei na subida. Daí eu e Tauá. Aqui no camping municipal de Esspachata. Já arrumamos uma tomadinha. Para carregar aí a bateria da GoPro. Para vocês verem os vídeos. Vamos botar a barraca de camping aí. E... Estamos hospedados, hein? Mil e cem pesos. Mais barato que uma empanada na fronteira. E aí E aí E aí Me cediu, hein?